Obrigado. 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 Em votação, requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão, aprova. Os projetos 2.651, 2015 e 4.340, 2017, os dois em segundo turno, são retirados de pódromo por não cumprir os pressupostos regimentais. A apreciação do projeto de lei 3.676, 2016, autoria da Comissão Extraordinária de Barragens, que dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. O projeto de lei, autoria da Comissão Extraordinária de Barragens, dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Originalmente, a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável. Porém, em atendente ao meu requerimento, foi distribuída a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico. O trágico evento ocorrido em novembro de 2015, quando houve o repimento da barragem do Fundão das mineradoras Samarco, com consequências ambientais, sociais e econômicas, de proporções até imagináveis, trouxe à tona uma série de questões relativas à segurança do barramento utilizados para a contenção e disposição de rejeitos derivados da mineração. Após estudos detidos dos textos apresentados pelas comissões que nos precederam, entendemos que o aprimoramento do projeto foi crescente à medida de sua tramitação. Assim, consideramos que o substitutivo número dois da Comissão de Meio Ambiente buscou a junção da necessidade de se aumentar a segurança nas operações minerais do Estado que se utilizam barragens de rejeitos com a intenção de se impor em restrições e compensações proporcionais ao porte dos empreendimentos, sem impedir, contudo, o funcionamento de empreendimentos tão importante para a economia do Estado. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.676, de 2016, em primeiro de outubro, na forma do substitutivo número dois da Comissão do Meio Ambiente. Em votação. Em discussão. Sobre a mesa e emenda do sargento Rodrigues, que acrescenta onde convir, fica assegurada a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em todas as etapas do licenciamento ambiental e fiscalização de barraias do Estado. Esse relator entende que essa proposta do deputado sargento Rodrigues, não é cabível nesse projeto, pelas questões legais das incumbências próprias do Corpo de Bombeiros. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Em votação, o projeto. Salve, emenda. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda. O deputado, o deputado sargento Rodrigues. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Como é que é? Ah, tá. Rejeitado. Rejeitado. Agora que eu entendi. Não entendi essa. Passo a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.594, em turno único, que declara de utilidade pública, associação comercial e industrial agropecuária e prestação de serviço do município de São Domingos do Prato. O parecer é pela aprovação. O voto é separado. Como vota a deputada Marília Campos. O relator, presidente. Como vota o deputado Bahia Nogueira. Eu também voto sim. Aprovado. Em votação, a emenda nº 1. O voto é separado. O parecer também é pela aprovação. Como vota o deputado Marília Campos. Aprovado. Deputado Bahia Nogueira. Também vota pela aprovação. Então, aprovado. Projeto 4.607, de 2017, declara de utilidade pública, associação comercial e industrial e agropecuária de Barão de Corcais. Conselho do município de Barão de Corcais. De autoria do deputado Nozinho. O parecer é pela aprovação. Como vota o deputado Marília Campos. Como vota o deputado Bahia Nogueira. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto 4.668, de 2017, declara de utilidade pública. A agência de desenvolvimento regional do Circuito Turístico Vale do Paraupeba. Conselho do município de Brumadinho. De autores do deputado Geraldo Pimenta. O parecer é pela aprovação. Como vota o deputado Marília Campos. Com o relator, presidente. Como vota o deputado Bahia Nogueira. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto 4.654, de 2017, declara de utilidade pública, associação comercial e industrial ao Água Precuária e de Serviço de São Gonçalo, do Rio Abaixo. Conselho do município de São Gonçalo. De autoria do deputado Nozinho. O parecer é pela aprovação. Em votação. Como vota o deputado Marília Campos. Com o relator, presidente. Como vota o deputado Bahia Nogueira. Eu também voto sim. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 3.556, de 2016, 4.018, de 2017, em discussão dos pareceres, em certa discussão, em votação dos pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, acompanhando o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria é ser apreciada nessa fase. Uma palavra ao deputado Gustavo Rogério Correia. Presidente, primeiro, agradecer aos deputados a aprovação desse importante projeto, que é o da Comissão das Barragens, que, após um trabalho bastante grande em relação ao acontecido no crime da Samarco e Mariana, propôs uma série de limitações à concessão de barragens, no seguinte sentido. Barragens mais baratas dessas, que se romperam pela quarta vez em Minas Gerais, não serão mais possíveis em Minas Gerais. Isso será um avanço. não significa que não ocorrerão barragens, não existirão, mas não deste tipo, que é feito a partir do próprio material, do entulho e de rejeitos, e que não dão a segurança devida ao meio ambiente e às pessoas e às comunidades. Também coloca com rigor a existência de medidas de segurança, visto que essas medidas de segurança segurança não estão relatadas em lei e obrigatórias em lei. Então, nós colocamos uma série de medidas para se fazer uma liberação para a barragem. O deputado Amarilha terá que, necessariamente, ter por parte da Defesa Civil todo o planejamento de segurança, que é o que não ocorreu, inclusive, no momento do rompimento da barragem. E uma série de outras questões, que eu não vou aqui relatar, que nós vimos durante a comissão, que foram falhas durante o processo. Então, há um rigor muito mais amplo. Depois nós vamos detalhar isso no plenário, para que os deputados tenham acesso a esse rigor que nós colocamos e a necessidade dele. E, ao mesmo tempo, essa questão da segurança nas barragens, que também nós não tínhamos. Para você ter uma ideia, a barragem lá se rompeu e nem a sirene tocou. As pessoas, se fosse à noite, tinham todas morrido, por ainda um destino que se ocorreu de dia e, com isso, as pessoas ainda escutaram barulho, outras gritaram. Então, foi telefone celular que tocaram de lá. Mesmo assim, nós tivemos 20 mortos, 19 mortos e um feto. Uma gestante perdeu um feto, uma criança. Então, é um projeto muito necessário. A gente espera que ele tenha aprovação ainda esse ano. Já tem dois anos do ocorrido. As pessoas ainda sofrem pelo acontecido e o meio ambiente também. Então, deputado, é um projeto importante. Quero agradecer a vossa excelência. Aproveito a oportunidade de cobrar também da comissão, apreciação do projeto do PEAB, que é do governador do Estado, que se refere ao licenciamento ser precedido também de uma análise dos atingidos. Nós não temos nenhum tipo de licenciamento social que seja fruto de lei. Então, esse projeto vai demandar que, para se fazer o licenciamento, a empresa e o Estado têm que elaborar também uma análise de quem serão os atingidos e o que eles têm direito. Até porque, se acontece alguma coisa, depois que se vai ver quem foi atingido, o que ele tem direito. Esse projeto, embora tenha tido muitas discussões em relação a ele, e eu digo alguns preconceitos, fica parecendo que isso será um outro procedimento de análise que vai demorar o dobro de tempo para se licenciar um empreendimento. Não é verdade. Isso já foi visto pela própria Secretaria de Meio Ambiente e o licenciamento se dará ao mesmo tempo. Mas você tem que levar em consideração as pessoas que serão atingidas, além do meio ambiente, parece óbvio. Esse projeto está na comissão, eu pediria a vossa excelência, assim que puder, o mais rápido possível, pautá-lo também, que é um projeto justo, um projeto que vai causar uma tranquilidade social maior na elaboração e quando o Estado opinar favoravelmente a um determinado empreendimento. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto